Olá pessoal, a Adriana aqui da Loto Mais Fácil hoje, domingão da alegria, né? Domingão aí do descanso pra alguns, do trabalho pra outros, pra fazermos a análise da Loto Fácil Concurso 2094 que correu no sabadão do sucesso aí e a gente vai pra cima, né? Resultado ali, ó, nas principais ocorrências e vamos pra cima, né gente? Gente, ontem saiu o vídeo aí da Loto Fácil no papel, tá? Análise no papel, tá vendo aqui, ó? Vai aparecer um vídeo, esse vídeo aí é a Loto Fácil no papel, a gente tá começando um estudo exclusivo pro pessoal que gosta de fazer as análises no papel, então eu tô fazendo um guia ali como a gente monta um caderno legal de estudos pra gente fomentar a Loto Fácil de maneira mais democrática, tá? Eu amo planilhas, eu gosto de planilhas, faço planilhas, mas eu sei que não é todo mundo que tem acesso, tá? Então, ó, e o acesso pro estudo, né? O Loto Fácil faz fechamentos pelo celular Mas eu sinto a necessidade do estudo no papel, então assista lá, tá bom? Compartilha com seus amigos, no seu grupo de bolão, no seu grupo de aposta Faz uma forcinha lá pra ajudar a Loto Mais Fácil, com certeza a gente fica muito feliz, beleza? Vamos pra cima, ó, e a primeira vez que tá aqui no canal, já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações De verdade, não perde a Loto Mais Fácil de Vista Muitas vezes você acaba caindo num vídeo que nem o nosso de paraquedas Você gosta de loteria, você assim como o nosso também não gosta dos charlatões da internet Porque aqui a gente não promete lucro, não promete que você vai, nossa, super ganhar nas loterias Mas a gente promete que vai falar de matemática com muita positividade da loteria, da maneira como ela é Com muita esperança que a gente quer pra realizar os sonhos E ao mesmo tempo com muita potência em esquemas, em planilhas E tudo que é possível pra gente ir pra cima das loterias, tá? Então, ó, não perde gente de vista, tá bom? Pra você que já é inscrito, muito obrigado, muita gratidão Estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos com essa jornada aí Pra seguirmos em frente com um golinho d'água, hein? Maravilha, pessoal? Então, vamos lá pra tela Resultado da Loto Fácil Concurso 2094 na tela Tivemos aí, dezena 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 24 e 25, hein? Sensacional aí, as 15 dezenas do Concurso 2094 Abrindo o ciclo 443 da Loto Fácil, tá? Primeiros do concurso aí E agora já apareceu pra nós aqui, ó Dezenas de ciclo, hein? Dezenas boas pra segunda-feira Nós temos aqui as dezenas sorteadas Coluna 4, acho que foi seguida, hein? Que ela tá cheia Seguida aí, coluna cheia, hein? E as dezenas de ciclo pra segunda-feira, olha Dezena 1, 3, 7, 13, 15 16, 17, 20, 21 e 22, hein? São 10 dezenas aí Na maioria das vezes virão 5, 6 ou 7 Sendo que 6 é a principal quantidade em qualquer grupo de 10 dezenas, tá? Não é porque são 10 dezenas ausentes Na maioria das vezes, pra cada 10 dezenas escolhidas 5, 6 ou 7 serão os maiores acertos, tá bom? Aqui já tá definindo pra nós um grupo de 10 Então escolha aí, em média, 6 dezenas Fechado? Descendo nós tínhamos o resultado de 9 pares e 6 ímpares Tava na classezinha amarela aqui, ó, tá vendo? Tanto que não vou nem precisar mudar Tava ali dentro do radar Lógico que não era as mais favoráveis, né? Nós estávamos com 5, 6 ou 7 Vamos manter isso daqui De 5, 6 ou 7 com a favorabilidade mais alta Mais 9 aparecia, tava ali Podia ter acontecido, hein? A probabilidade natural de termos um resultado Com 9 números ímpares É de 15, 11,55% Perdão, 11,55%, tá? Essa aí é a probabilidade natural do jogo aí Sem levar em consideração atrasa ou nada, tá? Nós tivemos 10 números repetidos Ficou aqui próximo de onde nós estávamos Nós tínhamos 11 na classe amarela Mantemos aqui, ó, 11 repetidas com classe amarela, tá? As 8 saíram do radar agora, ó 1 Saiu 8, saiu 9 E entrou aqui 7, 10 ou 11 dezenas repetidas Lembrando aqui, pessoal As principais ocorrências, tá? 8, 9 ou 10 Essas daí são as principais ocorrências Sem levar em consideração O histórico Sem levar em consideração o estudo 8, 9 ou 10 dezenas repetidas São equivalentes, ó A 78,93% dos resultados, tá bom? Isso daí matematicamente exato Agora na planilha, veja bem Presta atenção aqui 7, 10 e 11 estão nas tendências, tá? São tendências que podem acontecer Tendências, ou seja Nós estamos aqui levando em consideração Histórico das condições de jogo Pra termos aí O método preditivo De tentarmos adivinhar essas condições, tá? Na maioria das vezes acontece A gente volta e meia certa ali Com uma frequência alta Mas você só precisa entender Que a gente não tá falando Vai vir exatamente no concurso de amanhã Porque ninguém sabe Mas sim que é tendência de acontecer, tá? Igual muitas tendências aí Na vida a gente segue ali, né? Precisa acontecer o fato E precisa de sorte Pra esse fato acontecer Na hora que a gente quer que aconteça Beleza? Dá pra falar aí, pessoal Vamos lá Descendo aqui, ó Nós então Nós temos aí 9 na moldura 6 no centro nesse concurso Não tava nos nossos radares aqui Távamos perto Agora ficamos aqui, ó Olha que 11 Veio pra classe verde, hein? Deixa eu arrumar aqui certinho Nós temos 8 ou 11 Com a favorabilidade mais alta Da quantidade de dezenas na moldura, tá? 8 ou 11 E 9 na classe amarela Intermediária Lembrando que 9 ou 10 São as principais ocorrências, tá? 8, 9 ou 10 aí As principais ocorrências da moldura Interessante, né, pessoal? Interessante Muito bacana, gente Vamos lá Descendo aqui Nós tivemos Ah, e a tendência, né? Então, 8 ou 11 Nós tivemos 5 números primos E olha que cravou, hein? Tava lá no meio das classes verdes Vieram Fico feliz com esses acertos Ainda mais no domingão aí Parceiro E muita gratidão, gente A todas as mensagens positivas Que tem no canal E vocês são demais mesmo De verdade Nunca pensei que Iríamos, assim Chegar a tantas pessoas E tantas pessoas Com pensamento tão positivo É, ó Vocês dividem toda essa energia Comigo Fico muito feliz, tá? Comigo Com toda a equipe Da Lota Mais Fácil aí Ó, pro próximo concurso 4 ou 6 números primos Tá? Tendência mais forte 4 ou 6 E 5 Tá aqui em classezinha amarela Fibonacci Foram 3 Gravamos Fibonacci Ali também na classe verde Vieram 3 Tava marcado pra 3 Show de bola Agora ele cai pra uma classe Amarela, tá bom? Caiu pra classe amarela 4 Fibonacci Foi aí pra classe verde E 5 Fibonacci Saiu De radar Então nós temos aqui, ó 1, 4 ou 6 Números Fibonacci Na favorabilidade mais alta E 3 Fibonacci Com a classezinha amarela Ali Intermediária Assim como 7 também Que é mais difícil de acontecer Mas Pode acontecer, tá? Mas, ó Quer ficar na principal média 4 Fibonacci É o mais fácil de acontecer Na sequência Nós temos aqui Os múltiplos de 3 Tivemos 5 números Hoje múltiplos de 3 Cravamos também Tava na classe verde aqui, ó Veio em cheio Com 5 números Múltiplos de 3, tá? Sensacional Olha só Saiu ali O 7 Agora nós temos Com uma favorabilidade Bem forte, tá? Com atraso de 53 concursos Apenas 2 múltiplos de 3 Beleza? Apenas 2 E ali Na classe intermediária Com uma chance boa Pra acontecer também 5 múltiplos de 3 Por concurso Dessa segunda-feira Dá tempo de estudar, gente Dá tempo de estudar E montar bons jogos A soma de 190 Tá aqui Ficou na classe 3 Aqui na faixa verde, né? Faixa 3 Dentro das principais ocorrências Linha com 3, 4, 3, 2, 3 E coluna com 2, 2, 3 Olha aqui 5 e 3 Deixa linha cheia E coluna cheia Nos seus jogos, tá? Se tiver lá De verdade Não filtra Se não for muitos jogos Assim Um ou outro Lhe deixa nos jogos Porque tem acontecido Com uma frequência elevada Vale a pena Manter aí Nas apostas Tá bom? Na sequência aqui Vamos conferir as dicas Do último concurso Vamos ver isso daqui Quem substituiu De 2 a 4 dezenas Foi bem Eu tenho certeza Que o pessoal apontou Pode dar uma lida Nos comentários Que o pessoal Apontou Muito bem Ali Substituindo as dezenas Se você substitui Sempre coloca ali Substitua o 3 Substitua o 4 Coloca pra gente entender Tá bom? Olha só Das nossas falhas Acertamos a falha da 13 Falha da 22 Das fixas Acertamos a 9 A 10 E a 25 Ficou ali Intermediário Aqui embaixo De 16 a 21 dezenas Nós tivemos de 9 A 12 acertos Nada tão expressivo É por isso que nós vamos Tirar essas dicas Já tenho as dicas Pro próximo concurso Aqui Prontas Vamos adicionar Na nossa planilha E Pra você juntar Com seus palpites Tá na tela Aqui do meu lado Resultado da Loto Fácil Concurso 2094 E aqui embaixo As nossas dicas Pro concurso Da segunda-feira 2095 E da Loto Fácil 5 dezenas de falhas 5 de fixas Linha de 16 17 18 19 20 E 21 dezenas Que bacana Fico muito feliz Faz o print Faz o print Pra você copiar E depois colocar Lá no seu caderninho Hã? Pessoal Eu quero receber fotos Do pessoal Aí Que tá fazendo análise Tá? Que tá fazendo O seu caderninho Eu vou trazer aqui Pro canal Eu vou colocar um caminho Específico Lá no atendimento Da Loto Mais Fácil Ó Fala comigo aqui Nós temos O WhatsApp aqui Tá? Se você já entrou Em contato conosco Sabe que a primeira Mensagem que você envia Você recebe ali Um robozinho O Loto Bot Que faz a resposta Pra você Ainda não está falando Conosco Quando você recebe Essa mensagem Você tem várias opções Eu vou adicionar Uma opção lá Exclusiva Pra Loto Fácil no Papel Tá? Esse vai ser o tema Agora o nome Fiquei Achei muito legal Loto Fácil no Papel E a gente vai aí Sempre fomentar E trazermos mais Conteúdo sobre isso Então quem fizer Depois eu vou adicionar lá Manda foto pra gente Eu vou ter o maior prazer De quando lançar o vídeo Do Loto Fácil no Papel Os próximos vídeos É... Colocar sua foto lá Tá? Eu vou ficar muito feliz De verdade E ó Gente Só não esquece essa parte O Loto Bot Muita gente fica brava Fala assim Ah, mandei mensagem Ninguém me respondeu Pessoal A primeira mensagem Quando recebe o menu Do Loto Bot A gente não recebeu Mesmo essa mensagem Só foi ali É um menu Pra apoiar Pra te ajudar A escolher outras opções Se você quer falar conosco Tem que colocar o número 1 É só digitar o 1 Depois do menu Do atendimento Tá? Eu vou gravar um vídeo certinho Pra você entender Como é que funciona isso Pra você não ficar bravo Com a gente Não é por maldade não É só pra gente filtrar Porque senão a gente recebe Muitas mensagens Eu não dou conta De responder os comentários Do canal E... E tem uma equipe Pra responder o atendimento Sabe? O Renan tá lá Estankvix Ali Camila E sempre que eu posso Eu tô lá junto lá Tá? Então ó Entende a gente Mas a gente tem uma gratidão imensa Por todo o carinho Por todo mundo que chama Participa dos bolões A gente sabe A gente sabe que não é fácil Ganhar Mas a sua participação Faz a diferença Na nossa vida Faz a gente manter Esse serviço em pé E a gente seguir A nossa vida Tá? Juntos E unidos Né? Beleza gente? Ó Pegou as dicas Deixa eu colocar só uma vez Aqui as dicas Pra você fazer o print Se você não copiou ainda Ó Um, dois, três Mais o print Maravilha gente A gente se vê no vídeo E no próximo vídeo Tá? Tô esperando ideias de conteúdo Mandem ideias Gente Um grande abraço Joga com responsabilidade Nunca joga com o dinheiro Que não tem Joga só para maiores De 18 anos Que nós não prometemos Mais dinheiro Mas que nós prometemos Mais oportunidades Até mais Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri